Olá, estudantes da EJA, tudo bom? Eu sou a professora Simone, da matéria de História, e estou aqui para falar com vocês de mais uma aula do Eixo Identidade. E nessa aula, a gente vai retomar um assunto chamado Memória e Ancestralidade. Nessa aula, a gente vai trabalhar alguns temas bem interessantes sobre essa temática, como, por exemplo, os povos e culturas, o meu lugar no mundo e o meu grupo social, e como essas questões se relacionam, né? O que o meu lugar do mundo e o meu grupo social tem a ver com o meu povo e com a minha cultura e vice-versa, né? A construção da nossa identidade cultural. Pois é, a nossa identidade vai muito além daquele documentozinho que a gente tem que tirar a cada 10 anos, né? A gente vai falar também de como a nossa cultura e a nossa identidade é transmitida de geração para geração. Então, a gente vai trabalhar sobre esses assuntos do tema da memória e ancestralidade. E eu quero convidar vocês a conhecer a pintura da Tarsila do Amaral, né? Uma artista brasileira que retratava o povo brasileiro nas suas pinturas e nos seus desenhos. Eu trouxe para vocês três pinturas, né? Três quadros feitos pela Tarsila. Aqui à nossa direita, do vídeo, aonde eu estou passando o mouse vermelho, né? Esse quadro ela chamou de segunda classe. A história desse quadro é a seguinte. Ela, voltando de uma viagem em uma estação de trem, viu uma família pobre, de pés descalços no chão, e resolveu retratar essa família, né? Naquela estação de trem. Essa outra pintura aqui se chama Pau Brasil. Nessa pintura, ela retrata aí algumas mulheres, famílias, crianças, né? Era muito da obra dela retratar esse cotidiano das classes populares brasileiras. E nesse último quadro da Tarsila do Amaral, é um quadro famoso, chamado Operários. Operários. Normalmente, quando a gente quer dar aula sobre a formação do povo brasileiro, a gente utiliza esse quadro aí da Tarsila do Amaral para falar desses trabalhadores do Brasil. Mas observem nas pinturas dessa artista a cor da pele, os elementos que fazem parte das pinturas, a maneira como esses sujeitos que estão retratados nesses quadros estão vestidos, o semblante dos seus rostos. Que cultura e que povo é esse que a Tarsila do Amaral está representando? O povo brasileiro, né? E por isso que ela sempre é utilizada nas aulas para falar sobre a formação do povo brasileiro, né? Porque ela faz esse retrato, ou melhor, esses retratos do Brasil, como a gente está vendo aí nessas pinturas. Para falar de povos e culturas e, principalmente, da população brasileira, que é bastante miscigenada, é importante a gente conhecer quais são os grupos que formaram a nossa nação, portanto, que formaram o nosso povo e que formaram a nossa cultura. E aí eu vou convidar vocês para ler esse texto que está aí na íntegra. Então, a população brasileira é bastante miscigenada, ou seja, ela é formada de muitas misturas. Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no nosso país. São inúmeras as raças que favoreceram a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os povos indígenas, africanos, imigrantes, europeus e imigrantes asiáticos. E aí eu vou dar uma paradinha na leitura do texto para falar para vocês sobre a ideia de raças. Lá na biologia, vocês vão ouvir assim da pró de ciências, ó, não existe raças de pessoas. Todos nós fazemos parte de uma única raça, a raça humana. Isso é verdade. Biologicamente, só existe uma raça, humana. Não importa se é preto, se é branco, se é asiático, se é europeu, todos fazem parte da humanidade. Porém, quando a gente vai estudar aspectos da sociedade, a gente utiliza a expressão raça para fazer uma diferenciação social. Porque, na sociedade brasileira, principalmente, indivíduos negros, indivíduos não negros, brancos, indígenas, são tratados de maneira diferente, tendo em vista a nossa formação cultural, ou seja, as nossas memórias e as nossas ancestralidades. Vamos seguir a leitura do texto? Tendo em vista essa diversidade de raças, culturas e etnias, o resultado só poderia ser uma miscigenação, a qual promoveu uma grande riqueza cultural e, por esse motivo, encontramos inúmeras manifestações culturais, costumes, pratos típicos, entre outros aspectos que formam o povo e a cultura brasileira. A miscigenação, ela não é só biológica, não é por isso que a gente tem pessoas com a pele mais clara, pele mais escura, cabelo mais liso, cabelo mais crespo, cabelo encaracolado. Também está no nosso idioma, tem palavras no nosso português, que é de origem indígena, que é de origem africana, nas nossas danças, nas nossas formas de vestir, na nossa alimentação. Então, todos esses aspectos formam o povo e a cultura brasileira. E que é exatamente uma mistura de todas essas raças que formaram o nosso país, como a gente está vendo aqui. E uma curiosidade, olha aqui a Tarsila do Amaral, a artista que abriu a nossa aula para a gente refletir sobre o povo e a cultura brasileira. Vamos conhecer um pouquinho dela? Então, a Tarsila do Amaral foi uma pintora e desenhista brasileira, uma das artistas centrais da pintura brasileira e da primeira fase de um movimento importantíssimo chamado Movimento Modernista Brasileiro. Vou dar uma paradinha aqui para explicar a vocês o que foi esse movimento. O Movimento Modernista nas Artes Brasileiras foi uma tomada dos artistas do Brasil de enaltecer essa cultura mestiça da qual nós estamos falando aqui. Essa cultura que tem um pouco do indígena, que tem um pouco do negro, que tem um pouco do branco europeu. Então, o Movimento Modernista Brasileiro tinha o objetivo de valorizar e enaltecer a cultura brasileira. E a nossa Tarsila do Amaral foi uma das líderes desse movimento. Ao lado de uma outra artista, a Anitta Malfatti, os seus tons de intensidade e força absurdas são reminiscências de infância da pintora que nasceu em Capeveri, no interior de São Paulo. E desde essa época, a Tarsila adotou uma forma quase que rebelde e contestadora, porque cada colorido que é considerado excessivo na sua obra era uma forma de ela melhor representar esse país aquarela que é o Brasil. E aí tem esse textinho que é da autoria da Tarsila, que ela fala dela mesma, quem é a Tarsila do Amaral, a pintora, a artista brasileira. E aí ela diz, Encontrei em Minas as cores que adorava em criança. Ensinaram-me que eram feias e caipiras. Mas depois vinguei-me da opressão, passando-as para as minhas telas. O azul puríssimo, rosa violáceo, amarelo vivo, verde constante. Ou seja, aqui a Tarsila do Amaral está assumindo a identidade dela de artista brasileira e que retrata as cores e a cultura do país Brasil nas suas obras. Então aqui a Tarsila do Amaral está mostrando para nós quem ela é no mundo, qual é o lugar dela no mundo das artes, no mundo da pintura. E trouxe essa construção da identidade da artista Tarsila do Amaral para falar para vocês desse outro tema que envolve os assuntos ligados à memória e à ancestralidade, que é o meu lugar do mundo e o meu grupo social. Ou seja, as minhas origens, de onde eu venho e a qual grupo social eu pertenço. Em alguns livros vai estar assim, ó, qual é a sua classe social. Vamos ler o texto? O lugar é fruto de uma construção coletiva e diária que não para nunca. O lugar é fruto dessa construção do que é sentido, pensado, apropriado, produzido e vivido pelo homem em seu dia a dia. O seu lugar pode ser a sua casa, a sua cidade ou o seu país. Ou um cantinho especial, que assim lá como a Tarsila do Amaral, né, definiu a pessoa que ela é, a artista que ela é. Então o seu lugar no mundo e o seu grupo social define quem você é no mundo e as suas contribuições para essa transformação, ó, que é coletiva e diária e que não para nunca. E que passa de geração para geração. E como é que uma identidade, ela é construída? Né? E aí eu trouxe uma brincadeira aqui pra vocês, né? Será que a sua identidade é construída quando você aprende a preencher esse documento? Quando você tem a idade para chegar lá no setor, né, da prefeitura, no setor responsável para tirar essa identidade aqui? Ou será que a sua identidade é muito mais do que esse documento? A sua identidade é muito mais do que esse documento. Pega o exemplo lá da Tarsila do Amaral. Vamos ver esse videozinho aqui, é um videozinho curto e que explica pra gente como a nossa identidade cultural, ela é construída. Vamos ver? Já parou para pensar? Quem somos? Como nos tornamos o que somos? Já nascemos com uma identidade ou a construímos com o tempo? Será por influência do passado? Crenças ou pessoas? Mas afinal, o que é a identidade e como ela se cria? De acordo com o dicionário, a identidade é o conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-la. Segundo o autor Stuart Hall, esse aqui mesmo do lado direito, em seu livro A Identidade Cultural da Pós-Modernidade, a identidade é algo formado ao longo do tempo, construída por etapas durante todo um processo que prossegue ao longo da sua vida, fortemente do seu nascimento à adolescência, estendendo-se à vida adulta até à morte. Ela está sempre em constante mudança, sempre em processo de formação, de acordo com as transformações do tempo e do espaço. Por fim, entendemos que a identidade não é algo fixo. Tudo pode ser demudado. E essas alterações ocorrem devido à integração do indivíduo na sociedade. Assim como as pessoas, a sociedade também passa por um processo de formação de identidade com o tempo. E essa vai se alterando de tempo em tempo. Já dizia o poeta Mêxia, a identidade é a soma das intenções. Uma foto instantânea para um propósito imediato que não dura. Então tudo bem mudar sua maneira de fazer parte do coletivo. Faz parte de todo o processo de construção dessa identidade. Mas hoje, qual é essa identidade? Então, turma, é desse jeito que a nossa identidade é construída. E ela faz parte dessas construções, desse lugar e desse grupo social ao qual a gente pertence. E quando a gente fala de memória e ancestralidade, é importante perceber e identificar o lugar que dá base a essas origens. Como, por exemplo, o local de nascimento, as heranças de família, a classe social a que pertencemos, as nossas origens étnicas e religiosas e até a história do nosso país. O Stuart Hall, que é um filósofo, um pensador americano, ele dizia o seguinte, que as identidades não são coisas com as quais nascemos, mas que elas são formadas e transformadas no interior da nossa representação. Ou seja, de como a gente atua e vive na sociedade a qual estamos inseridos. E que considera todos esses aspectos dos quais nós estamos falando na aula. E assim a gente transmite a cultura e transmite a identidade. A cultura, gente, ela é transmissível porque ela é uma herança social e não biológica. A cultura e a identidade, elas compreendem a totalidade das criações humanas. Tudo faz parte da cultura, assim como tudo faz parte da história. Tudo faz parte da cultura e tudo faz parte da história. Ideias, valores, alimentação, as construções, os tipos de vestuário e todos os aspectos que a gente está vendo aqui na aula. É uma característica exclusiva das sociedades humanas produzir cultura e construir identidade. Isso interfere na forma como nós vemos o mundo e como a gente percebe as coisas. E também é um mecanismo de adaptação. A cultura está baseada na capacidade de mudança ou na evolução do ser humano. A mesma forma quando a gente constrói a nossa identidade. E assim eu finalizo a aula, gente, pedindo que vocês, de repente, construam o seu perfil identitário. Quem é você no mundo? Qual o seu lugar? Qual a sua classe social? Comece destacando o gênero que se identifica, seu gênero masculino, seu gênero feminino, o seu local de nascimento, a origem étnica e religiosa a qual você pertence. Em seguida, defina qual é a sua classe social. Identifique a sua raça e os elementos que você julgar importantes. E dessa maneira você constrói a sua identidade cultural. E assim afirma a memória e a ancestralidade que formam a sociedade. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê nas próximas. Até mais! Legenda Adriana Zanotto